Fala aí rapaziada, Vitor Doria aqui com vocês, porra, tô num dia super especial aqui pra mim, pra mim mesmo, pro pessoal que trabalha comigo, a gente tá começando hoje, divulgando hoje a nossa linha de produto da Fire's Choice, tá aqui a marca, vocês já devem ter visto por aí, mas não tô fazendo esse vídeo pra divulgar a marca nem nada não, na verdade eu tô fazendo esse vídeo pra atender a um pedido, há vários pedidos que eu tenho recebido nos últimos vídeos inclusive, mensagem, inbox e tal, pra falar sobre como conciliar tempo de trabalho com treino, dieta com obrigação, com porra, as coisas do dia a dia, né, o ritmo de vida normal e como é que você, pô, muita gente me perguntou como é que você consegue competir ainda em alto nível, bom, alto nível pra minha idade, né, alto nível master, não consigo competir mais de adulto, mas como é que você consegue competir em alto nível, treinar duro pra poder competir e ganhar, né, e é realmente o que eu tenho buscado fazer, né, competir o máximo possível, tentar me manter nas cabeças aí, na minha categoria, que é master 3, e chegar junto, né, não só competir, mas competir pra ganhar, porque eu falo pras pessoas, pô, você gosta de treinar jiu-jitsu? Cara, eu gosto de treinar jiu-jitsu porque eu gosto de competir jiu-jitsu, entendeu? Eu gosto de treinar, eu curto treinar, mas se amanhã alguém chegasse pra mim e falasse assim, ó, você não pode mais competir, porra, eu não sei se eu ia treinar tanto quanto eu treino hoje, entendeu? Porque eu também, eu quero ficar melhor, mas eu não quero ficar melhor pra amigo ficar, uau, porra, o Vitor é bom, não, eu quero ficar melhor pra ganhar, pra lutar o campeonato, ganhar a medalha de ouro e sair e tirar onda, né, e ficar feliz comigo mesmo, com a recompensa que eu me sinto, eu gosto muito de ganhar campeonato, eu gosto muito de lutar e gosto muito de ganhar, eu odeio perder, mas pra mim pior do que perder é não lutar, parece, né, clichê, mas não é, eu me sinto assim mesmo, né, eu prefiro lutar um campeonato e perder de primeira do que não lutar o campeonato, a não ser que eu esteja lesionado, não esteja possibilitado de lutar, então, falando disso, porra, você, cara, você trabalha pra caramba, você, não, primeiro de tudo, eu trabalho, mas eu não trabalho pra caramba, não, eu trabalho o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer, eu não sou desses caras que ficam dizendo, valorizando muito, porra, mas trabalha pra caramba e tal, isso e aquilo, não, não, eu trabalho o tanto que eu tenho que trabalhar, né, eu não tenho muito horário, assim, eu tenho horário, mas eu não tenho chefe me perturbando que eu tenho que estar nine to five, né, de nove às cinco, na mesa, no escritório e tal, eu não tenho isso, mas também eu não tenho hora extra, eu não tenho férias, eu não tenho décimo terceiro, eu não tenho, porra, carteira assinada, eu não tenho carro da empresa, eu não tenho plano de saúde, da empresa, né, eu tenho o meu, né, eu não tenho nada disso, então, às vezes a gente tem que saber exatamente o que a gente quer, se quer empreender mesmo ou não quer, bom, mas também eu tô aqui pra falar de se você quer empreender ou não, na verdade, como é que eu concilio isso tudo? Cara, eu acho muito fácil, porque é o meu, é a minha vida, entendeu, eu acordo todo dia num horário tranquilo, sete, sete e meia, tomo meu café, começo a trabalhar ali já de manhã, meter bronca ali, eu começo as coisas já em casa, né, eu tenho escritório aqui onde eu tô agora, mas eu começo já em casa a responder os e-mails, ver as mensagens da noite anterior, tem muita mensagem que vem de outros lugares e que o fuso horário é diferente, então acaba caindo pra mim de madrugada, ou, pô, mensagem, o pessoal da Califórnia que me manda mensagem, pô, é meia-noite da minha hora, já tô dormindo, mas são nove horas da noite dos caras, então eu vou respondendo essa galera e vou falando com muita gente, meus parceiros de trabalho e tal, e eu vou organizando meu dia ali, já sabendo o que eu tenho que fazer, na noite anterior eu já sei o que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu não sei o que eu tenho que fazer a semana toda não, mas o dia seguinte eu sempre sei o que eu tenho que fazer, né, até porque eu tenho um papo com a minha mulher toda noite, eu falo aí, o que você tem que fazer amanhã? Tenho isso, isso, isso e isso, pode surgir coisa no caminho, mas provavelmente só vou ter aquilo ali pra fazer mesmo, né, então o meu horário de treino é 11 da manhã, puta, horário de vagabundo, né, não, não é, eu já trabalhei, já comecei a trabalhar e eu entendo o meu treino de jiu-jitsu quase como um trabalho, cara, não porque eu não ganho dinheiro lutando jiu-jitsu, mas eu trabalho com o mercado de luta, né, tá aqui a Fire's Choice, eu trabalho com o mercado de luta, quando eu trabalhava com a outra marca de suplemento que eu tinha antes, eu também focava muito na luta e esse foi o maior motivo por eu ter saído, porque houve um desacordo entre os sócios da gente focar na luta e eu sou 100% luta, eu não tenho saco nenhum pra falar com bodybuilder nem com fitness, ô gente chata, bicho, me lidei com essa galera há um tempão, ok, querem comprar um produto, beleza, mas eu não, não é minha praia e eu não consigo esconder, entendeu, eu não consigo fingir, não dá pra mim, então, porra, eu nem sei porque eu falei isso, mas ok, então, é, porque eu trabalho com o mercado de jiu-jitsu e é bom pra mim estar na academia, estar no meio, conversando com todo mundo e eu quero apoiar o esporte, eu quero levar o esporte para um patamar novo, eu quero ser um desses agentes de mudança do esporte, do jiu-jitsu, do profissionalismo do jiu-jitsu e a Fire's Choice, ela não é só uma marca de suplemento, né, ela vai ser uma marca de muitas coisas, quem a gente vai revelando aí, vai trocando essa ideia, mas então, o meu calendário de campeonato também não muda muito, eu não luto todos os campeonatos, mas eu luto os mais importantes, eu luto o PAN, eu luto o Mundial, o Master, eu luto todos os Miami Open que tiver, primavera, verão, outono, inverno, que tiver, eu gosto muito de lutar o New York Pro, porque eu adoro ir para Nova York e o New York Pro normalmente é em novembro, que já esfriou, já está aquele tempinho gostoso, viajo com a minha mulher para lá e passo o fim de semana, eu tento conciliar tudo com o meu trabalho, cara, e conciliar o meu trabalho com o meu treino, uma coisa não vive sem a outra, né, como é que você arruma tempo para treinar? Eu preciso arrumar tempo para treinar para eu continuar lúcido aqui, porque se eu não treinar, bicho, ninguém me atura, a minha mulher adora que eu vá treinar, ela me dá maior apoio para treinar sábado e tal, porque, porra, eu volto para casa manso, tranquilo, tomo uma surra aqui de todo mundo, é Cyborg, é Wagner, é Roosevelt, é essa galera toda me espancando aqui, e aí, meu irmão, eu volto para casa mansinho, e é muito bom isso, e, cara, porra, a interação com a luta para mim é uma coisa muito importante, eu treino Jiu Jitsu há 27 anos, então eu tenho, assim, uma verdadeira dependência, né, física, emocional, com o Tatame, com os meus parceiros de treino, com os meus amigos, isso é uma família para mim, e me faz muito bem, então eu acho que se você, se a luta te faz muito bem, se o treino te faz muito bem, é fácil conciliar, se não for um peso para você, é fácil conciliar, se você não tem medo de competir, é fácil conciliar, sabe, você precisa encontrar dentro de você os motivos certos para poder fazer essa conciliação, porque eu sei que não é fácil, mas quando você gosta muito, fica fácil, tudo aquilo que a gente gosta muito de fazer, fica fácil de fazer, quando você começa a encontrar muita dificuldade para colocar A com B, é porque você não está feliz ou com A ou com B, tá entendendo? É complicado você realmente se dedicar para algo que você não curte, não tem tesão, não tem vontade, não tem drive de fazer, eu tenho tesão louco no meu trabalho, tenho tesão louco no meu esporte, adoro estar com a minha galera, adoro estar junto, eu me sinto mais jovem, estando com os meninos mais jovens aqui da academia, com a molecada aqui, treinar com eles, apanhar deles, para mim é ótimo, adoro estar no meio, entendeu? Então me faz muito bem, porra, é fácil demais conciliar para mim, entendeu? E, porra, então você montou essa marca para você estar mais próximo do jiu-jitsu? Não, na verdade eu não tenho como me desvencilhar, cara, me desvincular do meu esporte, eu vivo muito intensamente isso e eu curto demais estar no meio, entendeu? Então se eu puder fazer disso uma vida profissional, eu vou fazer sempre, apoiar os atletas, patrocinar e tal, aquilo que faz sentido. Se você, porra, tem... Ah, Vitor, porra, fala um pouco de patrocínio, eu tenho um vídeo aí falando sobre como você consegue patrocínio, o que faz sentido para a empresa, o que faz sentido para o atleta, dá uma olhada aí, que você vai encontrar. E acabou que eu não falei como eu conciliar, na verdade eu encontro maneiras de conciliar e você não precisa tentar me imitar, não é por aí, cada um tem a sua organização, a sua vida, os seus horários, mas eu realmente, para mim, o segredo de conciliar é você equilibrar as coisas e equilibrar o tempo que você treina com o tempo que você trabalha, com o tempo que você dorme. Eu cuido disso tudo. E hora de treinar é hora de treinar, meu telefone não está nem perto. Hora de trabalhar é hora de trabalhar. Eu não olho para nada que não seja focado no trabalho. Hora de dormir é hora de dormir, bicho. Eu não fico pensando na, porra, o que eu tenho que fazer amanhã eu fico preocupado, não. Eu desligo a cabeça e vou embora. Ah, falar é fácil. Realmente, fazer é difícil. Mas eu me tratei para fazer, entendeu? Eu hoje tenho uma noite de sono que é espetacular e que por isso que eu tenho essa energia toda e me sinto bem pra caraca. Eu vou fazer 44 anos aí daqui a um mês e meio e estou me sentindo um garoto. Na verdade eu não estou, não. Eu me senti não tão velho quanto 44. Eu estava conversando com alguém assim, dia no tatame, falei, meu irmão, sabe qual é a maior maldição de ficar velho? É que, bicho, a cabeça não envelhece, só o corpo. Então você acha que você consegue treinar com aqueles moleques de 22, 23 anos e fazer 10 minutos, fazer 10 de 10 e 8 de 10 e pau com o meio e lutar? Você não consegue. Mas a cabeça, ela não muda. Eu tenho a mesma cabeça que eu tinha de, porra, de 22 anos no que tanja o esporte. Eu acho que eu sou capaz de fazer isso tudo. E, porra, às vezes eu até consigo fazer uma coisa ou outra e aí eu acho mesmo que sou. Mas eu esqueço que eu tenho que ir trabalhar, que eu tenho que correr atrás, que eu tenho reunião, que eu tenho almoço, que eu tenho jantar, que eu tenho viagem. É punk. Mas a gente curte e a gente é feliz assim, entendeu? Então, o maior motivo de eu fazer esse vídeo era exatamente passar isso pra vocês, essa alegria que eu tenho de trabalhar com o que eu trabalho e de, porra, praticar o esporte que eu pratico e competir, etc e tal. Muita coisa vai surgir por aí, tá? Fiquem ligados aí que a gente vai estar lançando muita coisa, não só com relação a produto, mas com relação a serviço também. Vai ser uma viagem muito maneira essa jornada da Finance Choice. Fica ligado aí na gente. Tá bom? Grande abraço, rapaziada. Se vocês tiverem qualquer pergunta com relação ao tema, me falem. Realmente não vou me prolongar, já tenho quase 11 minutos aí. Não vou me prolongar mais nesse vídeo porque aí eu vou ficar cagando regra aqui também e devagando. Então, não tô afim. Pergunta aí que eu respondo pra você. Falou? Grande abraço. Fiquem com Deus aí, rapaziada. Valeu!